Para fazer uma boa pipoca é preciso usar milho específico, chamado de milho pipoca. Olha só a diferença entre os grãos. O pipoca é bem menor que o milho comum. Júlio, eu estou aqui com o engenheiro agrônomo Eduardo Savazak e é ele quem vai falar para a gente as diferenças entre o milho comum e o milho pipoca. Quais são as diferenças além do tamanho do grão? Bem, seu filho, primeiro a gente precisa entender como é formado o grão. O grão tem uma casca e a parte maior do grão a gente chama de endosperma, que tem amido mole e amido duro e depois o embrião. No caso do milho, o embrião é muito grande e no pipoca ele é muito pequeno. E a proporção de amido duro em relação ao mole é muito maior no pipoca em relação ao milho. O que realmente estoura é o amido duro. O embrião não tem nenhuma participação para a expansão, para a formação da pipoca. Quer dizer que quanto mais amido duro, melhor. Maior a expansão da pipoca. Outra coisa muito importante é a casca, a resistência da casca ao calor e à pressão. O milho pipoca ele aguenta uma pressão muito maior em relação ao milho comum. O suficiente para que haja a expansão do amido ou o estouro da pipoca. No milho comum, alguns grãos aguentam essa pressão. Tanto é que nós temos no milho comum pipocas iguais a do milho pipoca. Mas a maior parte é piruá, é aquele grão que tentou estourar e só rachou a casca. Agora aqui a gente vê bem a diferença do rendimento dos dois milhos. Esse aqui é o comum, esse aqui é o pipoca. No milho nós tivemos uma expansão de 6 ml por grama. E na pipoca, nós estamos vendo aqui, deu 44 ml por grama. Então a diferença é muito grande. Mesmo entre as variedades de milho pipoca, há aquelas que têm uma capacidade maior de estourar. Depende da genética.